No último final de semana, nós tivemos o torneio Defender North, torneio que acontece nos Estados Unidos. Ele é um torneio regional e é conhecido por trazer vários jogos de luta diferentes. Nessa edição aqui, nós tivemos desde Street Fighter Alpha 2, Alpha 3, inclusive rodando no arcade, até mesmo tradicional aí, Street Fighter 4, né cara? Então, vamos comentar um pouquinho aqui, eu vou fazer um resumo pra você de como foi esse evento, beleza? E aí o campeonato aconteceu no famosíssimo bairro de Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Como sempre, eu fiz a cobertura do evento no meu canal, principalmente na Twitch, né? E aí eu vou te falar aqui agora como que aconteceu tudo aqui no evento de vários jogos de luta e também no local, beleza? Eu vou te fazer um mega resumo aqui e tem Major chegando nesse final de semana. Fica ligado, daqui a pouco eu vou falar do Major também pra você que gosta, né? É você que gosta de acompanhar um bom jogo de luta, então fica ligado porque tem Major chegando nesse final de semana aqui, beleza? Antes eu queria te falar de uma coisa muito importante, que é a Instant Gaming, beleza? Você que gosta de economizar uma grana aí, mano, você que joga aí ou no PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou Nintendo Switch, Fica ligado que a Instant Gaming tá com muita promoção legal. Eles são um site que vende chaves de jogos com parceria ali e então por causa disso eles vendem com preço mais em conta. A galera que pegou a minha dica enquanto eu tava lá na Twitch, né? Twitch.tv barriona, que é onde eu faço live ali todo dia, né? A galera que pegou essa dica lá no início, cara, quando eu falei, pagou 90 reais mais barato no Street Fighter 6, cara. É 90 conto, mano, tu compra outro jogo com esse dinheiro aí, velho. Então, fica ligado, o link tá na descrição, pelo menos cadastra lá com o meu link, né, mano? Tô te passando uma dica boa, então cadastra com o meu link, o link tá aqui na descrição aqui desse vídeo. Corre lá pra conhecer a Instant Gaming, beleza? Bom, vamos falar então aqui do evento, né, do Defender North. O evento aconteceu no bairro de Brooklyn, que fica na cidade de Nova York, né? Cidade e estado de Nova York, né? E eu acho muito legal porque eu gosto muito de... É porque a minha live do torneio não é só o torneio, né, cara? A gente estuda ali pra poder aprender um pouco mais ali sobre o local ali também. E eu gostei muito aí porque a gente pesquisou um pouco sobre o bairro de Brooklyn, né? E aí descobriu ali várias coisas que faz o bairro ser também ali muito famoso, né, cara? Lá é onde fica o estúdio da Disney, o estúdio da HBO, que com certeza você já deve conhecer aí esses dois estúdios, né? E várias pessoas famosas nasceram nesse bairro aí, né? De pessoas que eu acabo tendo mais contato ali, de acompanhar mais ali e tal, né? Foi justamente a Cyndi Lauper e o Ed Murphy, né, cara? Então, são pessoas que eu gosto bastante aí do trabalho deles. E, assim, é um bairro aí que já tem várias séries ali acontecendo ali do bairro e tal. Um bairro muito grande ali também. Então, acaba sendo muito conhecido. Inclusive, outra região que eu vou ter um prazer muito grande de pesquisar mais e conhecer um pouco mais da cultura do local vai ser o do Major deste final de semana. Neste final de semana, o Major é de Tekken 7, beleza? Então, já pra te avisar, você que gosta de um bom Tekken 7 ou tem curiosidade em conhecer o Tekken 7 competitivo, neste final de semana vamos ter um campeonato acontecendo na Índia, cara. É a primeira vez que eu vou narrar um torneio que acontecerá na Índia. Vai ser muito legal poder pesquisar um pouco mais ali, né, a gente conhecer um pouco mais ali da Índia. Então, se você quiser conhecer aí, cara, vai ter até o melhor da história ali jogando o jogo, cara. Um jogador coreano muito forte ali. E, como é o Major, vai reunir a galera toda pra poder participar, né? Então, acompanhe com a gente. Vai ser neste final de semana, beleza? Os horários vão estar no meu Instagram e no meu Twitter. Então, se você não me segue no Instagram e no Twitter, segue lá, é RioranFGC. Vou deixar no comentário fixado aqui também, beleza? Segue lá, RioranFGC, beleza? Porque lá eu sempre deixo os horários ali direitinho. Então, bom, falando agora mais sobre o campeonato Defender North, ele aconteceu em três dias. O primeiro dia foi sexta-feira, mas foram mais jogos menores, né? E também foi mais free play e tal. Então, eu comecei a minha transmissão no segundo dia ali do evento. O evento, ele teve parceria com a MSI. E aí, por causa dos dias, vocês premiaram 5 mil dólares de premiação. Só pra você... No Street Fighter, tá? Isso foi pro Street Fighter. Só pra você ter uma noção de quão grande é essa premiação, todo mundo conhece a Evo, né? Por ser o maior campeonato que a gente tem. Mas ele não é o campeonato que premia tão bem assim, né? Ele não era tão longe de ser o maior campeonato e a maior premiação, né? A gente acabou de ter um campeonato que premia 1 milhão de dólares agora há pouco, né? Aí que eu estive narrando. Mas assim, a Evo, ela é conhecida justamente por premiar muito mal. Só pra você ter noção. O Defender North é um campeonato regional. É um campeonato regional. Ele premiou 5 mil dólares no Street Fighter, né? No Street Fighter 6, ali agora. Sabe quanto premiu aquela última Evo que a gente teve de Street Fighter 5? Que foi o recorde, inclusive, se eu não me engano, de premiação. Aquela Evo premiou 13 mil dólares. Ou seja, a gente tá falando de um torneio regional nos Estados Unidos ali, onde não foi necessariamente todo mundo nos Estados Unidos, e pouca gente de fora realmente foi ali viajar. Primeu metade do maior campeonato do mundo. Então assim, pra quem não sabia, a Evo não tem aí uma grande premiação, assim, de fato. Vai ter uma premiação grande agora, nessa Evo de Street Fighter 6. Vai ser uma premiação grande, né? Mas assim, se você for comparar com o número de inscritos ali, cara, tem que apagar com muito menos inscritos que tá premiando, tem mais aí também, né? Mas, enfim, então a premiação foi uma premiação muito boa. Os jogadores Punk e Smugged haviam se inscritos. Eles geralmente comparecem mesmo a esse evento, mas eles acabaram ali não indo pro campeonato, né? O campeonato, por causa disso, né? Como a gente tinha parceria com a MSI ali, eles rodaram o campeonato no notebook, meu amigo. Então sim, o campeonato rodou no notebook ali. Assim, muita gente criticou e tal, mas assim... Aí a gente tem dois pontos a analisar. Primeiro, eles com certeza receberam os notebooks pra poder fazer ali o campeonato. E é um notebook gamer, então assim, é um notebook bom, né? Então assim, eu acho que não teve nenhum problema em relação a isso. E pô, cara, eles entregaram uma estrutura pra um evento conseguir fazer ali, né, cara? Então assim, a gente não tem esse tipo de coisa. A maioria dos fatos de a gente não ter grandes campeonatos assim e tal, gigantescos e tal, é porque a gente não tem esse tipo de parceria. Então eles tiveram e eles conseguiram fazer o evento, né? Então assim, eu não reclamei de rodar o notebook. Mas uma coisa engraçada aconteceu. No primeiro dia, né? No primeiro dia, no caso, no sábado, né? Que foi o segundo dia ali, de fato. Eles esqueceram de colocar o notebook no carregador, velho. Mano do céu, o que que aconteceu, velho? Os caras esqueceram de botar o notebook na tomada, velho. Aí os caras estavam jogando na live e aí, em um determinado momento, o notebook parou pra avisar. O notebook tá com 10% de bateria, coloque no carregador ali. E ele parou o jogo, no meio da stream, cara. No meio da stream ainda por cima, cara. Nossa, isso aí foi triste, cara. Isso aí foi triste. Então os caras estavam jogando na stream e o jogo parou porque o notebook tava avisando que tava acabando a bateria ali, né? Depois não teve outro problema assim, mas cara, esse aí foi uma péssima divulgação ali, por sinal, né? Mas, enfim, né? Acontece. E, bom, em relação aos jogos, né? Vamos falar dos jogos aqui. Os mais importantes ali foram, com certeza, né? O Street Fighter e o Tekken, né? No Street Fighter não teve muita coisa acontecendo no primeiro dia. O Mena basicamente passou um carro, um trator, um caminhão em todo mundo. Mas uma coisa aconteceu no Tekken, né? No Tekken, nós tivemos ali o anúncio de que a jogadora japonesa Yu Yu ia participar do evento. A Yu Yu é muito conhecida. Talvez você conheça. A Yu Yu, se você conhece, deixa nos comentários aí, né? A Yu Yu, ela tinha ali, né? Já se inscrito pro evento. E eu achei uma coisa meio estranha. Porque a Yu Yu, ela mal participou dos torneios do Japão. Ela não jogou os majors dos Estados Unidos. E aí anunciou que ia pra um torneio regional dos Estados Unidos. Olhei pra aquilo lá e falei assim, cara, tem alguma coisa aí? E aí, pouco tempo depois, foi anunciado que a Yu Yu e a Kudokor iam representar a Cloud Nine, uma das maiores equipes de esportes do mundo, né? Então, a Yu Yu fez a sua estreia no campeonato, sendo mandada pra losers no meio da pool. Então, ela acabou perdendo na pool, foi enviada para a losers bracket. Mas aí, continuando na losers, ela avançou no top 16, foi pro top 12 e perdeu. A Yu Yu foi eliminada ali do campeonato na nona colocação. Então, ela fez a sua estreia na nona colocação ali do campeonato. A Kudokor avançou tranquilamente para a chave do top 8 da winners, né? Então, a Yu Yu acabou sendo eliminada. Uma coisa que o pessoal estava reclamando, falando que o local estava muito quente, né? Eles reclamaram bastante aí, de que o local estava muito quente. Dá pra ver ali que o local não apareceu muito apertado, assim, mas era fechado, né? Então, assim, não sei, mas o pessoal estava reclamando, falando que estava um pouco quente lá. Não sei o quanto esse atrapalhou de fato. Mas, outra coisa também, que depois que a Yu Yu perdeu, a Kudokor falou pra ela ali fazer um jogo mais ofensivo, um jogo mais agressivo e mais pra cima ali do adversário. Inclusive, eu sempre falei que o jogo da Yu Yu nunca me convenceu muito, não, cara. Então, enfim, né? É isso. Isso foi basicamente o mais importante, sim, que aconteceu ali no primeiro dia, né? E aí, no segundo dia, nós tivemos justamente o Tekken. Cara, eu quero muito trazer a final do Tekken pra você. Você gosta de um bom Tekken 7? Você gosta? Se você gosta, deixa nos comentários aí, mano, porque eu quero muito trazer coisa de outros fighting games, além de Street Fighter, cara, porque eu gosto demais. Eu transmito ali no meu canal do Twitch, né? Então, enfim. Nós tivemos ali no Tekken a Kudokor ganhando bem ali da galera e teve um momento que ela ganhou. Inclusive, ela tacou o controle em cima da mesa, virou, apontou pros caras lá atrás e falou alguma coisa, cara. Não sei o que que tava rolando, mas tinha tretas ali, cara. Tinha tretas. Mas, enfim. A Kudokor, ela foi pra final da Winners e ela acabou ali perdendo pro Nene. E aí, foi, né, aconteceu ali o reset, né, ali. E, bom, acabou que na final da Winners, o jogador Nene, ele conseguiu mandar a Kudokor pra chave da Luzers. Depois disso, a Kudokor venceu. Ela foi ali para a Grand Finals, ali, de fato, do torneio. E aí, rolou a Grand Finals. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Uma luta com muita adaptação. Muita coisa foi mudando ao longo do set, onde a gente pôde ir acompanhando passo a passo dos golpes ali alterando. E deu pra ver alguns momentos de nervosismo dos dois jogadores. Cara, tava pegando fogo aí essa final. A Kudokor conseguiu resetar e depois se consagrou como a grande campeã aí do evento. Mas, cara, mano, aí tava pegando fogo essa final, cara. Essa final foi sensacional. Queria muito poder trazer ela aqui, né. Por isso que eu gostei muito que a galera aqui do canal acompanhasse também Tekken 7, né. Então, enfim, a Kudokor acabou sendo a campeã. Virou uma festa ali, né. O segundo título seguido, inclusive, da Kudokor aí no Tekken. Pra mim, de todas as jogadoras ali, né. Mulheres ali que competem nos jogos de luta, no caso, né. Não no eSports. Nos jogos de luta, a Kudokor é a melhor jogadora do mundo ali, na minha opinião. A Kayane, ela é muito forte, né. Ela pegou uma medalha de EVO também. Mas, como o Soul Calibur é um jogo que não tem muito torneio e tal, fica até difícil a gente analisar aí, porque não tá tendo muita coisa o Soul Calibur, né. Porque é um jogo ali menor ali, realmente. Agora, o Tekken não, tá bombando aí, né. Eu acho que uma jogadora que poderia se tornar a melhor seria a Harumi, que é uma jogadora fortíssima do Japão, de Street Fighter. Mas, ela joga ali apenas no Japão, né, cara. A única vez que ela viajou ali pra EVO, né. Ela teve um desempenho muito legal ali na EVO. Inclusive, ela perdeu pra dois jogadores extremamente conhecidos ali. E um deles foi no limite, cara, por muito pouco. E ela não elimina Saconoco na época do Street Fighter V, cara. Por muito, muito pouco. Então, é uma jogadora muito forte aí também, né. E, bom, no Street Fighter, foram coisas diferentes acontecendo ali, né. Basicamente, né. A gente teve ali, basicamente, o Mena passando carro, o trator, a patrola. Mano, o Mena, cara, parecia uma dara enfrentando o figurante, mano. O Mena tava destruindo todo mundo. E ele chegou, enfim, na Grand Finals do torneio. Mas aí, sabe o quão absurdo foi o desempenho do Mena? O Mena chegou na Grand Finals do torneio sem ter perdido uma partida sequer. O Mena ganhou de todos os seus oponentes sem perder uma única partida sequer. Sim, o Mena venceu tudo de 2x0 ou de 3x0, né. Eu acabei pulando aqui, porque no segundo dia também teve o Top 32, né. Mas, resumindo o que aconteceu no Top 32. O jogador Dual Kevin foi eliminado ali, ali no Top 32. E o jogador Aydon. O Aydon também foi eliminado no Top 16 da Losers. Então, assim, o Aydon não avançou pro Top 8. E ele claramente não tava feliz, cara. Claramente. Ele foi vice-campeão no Guilty Gear. Perdeu apenas pro Tempest ali, que já é um jogador de Guilty Gear mesmo. Então, ele tá indo muito bem. Mas, no Street Fighter, ele acabou perdendo o Top 16 ali do evento. Então, o Aydon claramente não tava feliz ali na hora que ele cumprimentou o adversário. E aí, no Top 8, né. O Mena foi pro Grand Fires destruindo a galera. E o Caba, ele foi remando pela Luzers Bracket até chegar na final. Então, tivemos ali os dois jogadores da República Dominicana se enfrentando. Mena e Caba. Nessa final, foi incrível, cara. Incrível. Mena e Caba travaram uma grande luta ali. Onde o Caba, ali, conseguiu resetar e ser o campeão ali do evento. O Mena, ele trouxe o look durante toda a luta. Ele não trouxe Blanca em momento algum. A gente até tava comentando no chat. Pô, cara, talvez ele vai trazer Blanca, né. Pelo menos depois o reset. Mas, não. Ele foi de look o tempo inteiro. E ele acabou, bom, perdendo, né. O Caba foi ali o grande campeão. Tava muito feliz ali. O jogador ali também. Mas, eu vou dizer pra você. O MVP foi o editor, cara. Tá aí uma coisa que eu não vou conseguir te mostrar. Se você não assistiu aí. Mas, o editor, quem assistiu ali comigo na Twitch. Inclusive, se você não me assiste nas minhas lives na Twitch. Segue lá, cara. É twitch.tv barriona. Provavelmente, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo, né. Eu já vou estar ao vivo ali também. Então, corre lá na Twitch. Mas, o editor do evento foi fenomenal ali. Com as zoeiras ali também, né. Então, bom. Esse foi o resumo do campeonato Defender North. Fica um campeonato muito legal aí que teve. Te vejo aí neste final de semana, beleza. No torneio de Tekken 7 que vai acontecer na Índia. Acompanha com a gente, beleza. Me segue lá no Instagram que lá vai estar o horário. Beleza. Tudo direitinho. É Riora FGC. Lembrando que a live vai ser exclusiva na Twitch, beleza. Então, é isso. Não esquece. Ó, mano. E diz aí que você gosta de um bom Tekken, hein, mano. Quero muito poder trazer conteúdo de Tekken aqui pro canal. Então, é isso. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo.